As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. O Consulado do Grêmio de Itapes promoverá no dia 11 de dezembro seu primeiro jantar no CTG Província de São Pedro. O ingresso para o evento é R$ 20,00 e já estão confirmadas as presenças da musa do Grêmio, Júlia Lemos, de ex-jogadores e do ônibus do Grêmio. Os ingressos estão com vendas antecipadas através dos representantes do Consulado. Aproveite e antecipe sua compra. Os ingressos são limitados.